Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Quebos fala, sempre estará com pessoas mais inteligentes, hoje eu abri uma exceção, né? É verdade, Vilela. Hoje tem um pessoal divertido aqui. Vocês viram que hoje vai ser demais, né, gente? As receitas prometem e vai ter muita sensualidade. Roda a vinheta! Não tem vinheta, já foi, já foi a vinheta. Eu vou pedir, como é um programa especial, que vocês se apresentem, dê as suas credenciais para as câmeras aí. Quem quer começar? Eu sou o delegado Elidio. Hoje eu vim falar sobre a criminalidade na periferia de Vitória. Muito obrigado, delegado Elidio. Andy, sua profissão e sua especialidade? Eu sou monitor de universidade. Legal. E vestibular. E a gente vai falar sobre... A gente vai falar sobre a dificuldade de ser monitor na época do vestibular. Boa. O que tem a ver com a criminalidade, obviamente, na periferia de Vitória. Vai ser bem interessante. É uma questão que estamos chegando no final do ano, então a gente precisa se preparar para o que pode acontecer dentro das universidades que vão receber os alunos vestibulantes. Boa. E, Dani? Eu sou Elidio Sanna, sou artista e vou falar sobre impotência sexual. Tá. A gente consegue misturar esses assuntos? Claro, sobre a questão dos alunos enquanto estão fazendo vestibular, quanto de impotência sexual pode denotar uma vontade de matar as outras pessoas que estão presentes na sala de aula. Principalmente na periferia de Vitória. Tá. A gente consegue colocar Larissa Manuela junto nesse assunto? Ela vai prestar o vestibular agora. Certo. Ela vai fazer medicina. Ela não ia, mas agora que ela está um pouco menos abonada. O 18 milhões, né? Mas eu vi uma matéria que ela fez já um patrimônio de 217 milhões. Mas sabe quanto custa uma faculdade de medicina? É. Realmente... Ou você acha que ela vai entrar na pública? Ah, esse aqui eu vou... Será que... Eu só tenho uma crítica. Desculpa, patrocinador. Eu só tenho uma crítica à Insider. Eu não sei se vai colar essa esquenta na frente. Acho que atrapalha um pouco a fala. Eu acho que deveria ser... É... Eu não sei se é uma questão que dá para... Dá para... Eu não sei se o meu dá para... É porque eu não fiz o pedido. Você pode fazer o pedido. É uma linha do Didi Mocó. Eu lembro. Didi usava com essa etiqueta para fora o paletó. Lembra disso? Eu acho que se o Andy insistir... Se você insistir vira moda. Cara, é isso que eu estou falando. A gente tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que você der e pedir grave e começa a insistir... Mas a galera vai começar a usar com a etiqueta. Vai começar a usar. Total. Não, eu lembro quando... Eu tinha cabelo comprido ainda. Eu usava um coque. Que as pessoas falavam que era ridículo. Eu falava não. Antes do coque virar moda. Antes do coque samurai virar moda. Aí depois eu parei e falei... É, acho que está ridículo mesmo. Virou moda depois. Não, não. Não quer dizer que não é ridículo. É. A questão das pessoas que estão usando... O coque com a pochete. Então, agora ninguém está usando pochete. Calma aí. Falaram que pochete voltou à moda, não falaram? Eu vou falar. Eu usava pochete. É. E aí, na época que era ridículo. Exato. Mas calma aí. A questão aqui é onde você usa pochete agora. Como assim? A pochete não é mais ridícula. Se você usar ela atravessada no mundo. Ah! Isso ainda patrocina mais. É, hoje à tarde. A gente falou sobre anjos e demônios. A gente pode continuar esse papo aqui também. Cara, a gente não sabe nada de anjos e demônios. Então, vai ser bem mais legal do que o papo que você teve à tarde. Concordo. Porque a gente vai ficar falando só nas telas. Anjo da guarda. Anjo da guarda. Encerramos. Valeu, galera. Anjo da guarda municipal? Porque, às vezes, eu acho que... Eu imagino o anjo da guarda municipal. É, o anjo da guarda, tipo, ele cruzou. Ah, desculpa, você está em Guarulhos? Daqui eu já não... Cara, eu tenho uma história com anjo curiosa. Curiosa. Eu vou prometer que não é engraçada. É melhor quando você fala que não é engraçada. Não é engraçada. Quando a pessoa fala, eu tenho uma história muito boa. Você que vai fazer o corte disso aqui, pelo amor de Deus, não põe... Nossa, que engraçado esse corte. Pelo amor de Deus. A comedia de stand-up começa a falar, gente, eu tenho uma história curiosa. Exato. Eu tenho uma história engraçada, para garantir o texto. Mas quando eu estava fazendo... Essa é uma coisa muito antiga. A gente estava fazendo... Eu estava na faculdade ainda. E a gente tinha tido uma ideia de um programa de comédia com anjos da guarda. Tá. Com anjos da guarda. Porra. Era uma comédia romântica que tinha uma camada acima que era anjos da guarda. Porque a gente tinha uns amigos nossos que eram muito engraçados. Que faziam comédia, que era o pessoal dos ícones. E eles tinham... A gente tinha um... Ia fazer anjos da guarda meio que não queriam cuidar de um casal. Tá. E a gente... Eu estava desenvolvendo essa série, não sei o que... E aí a gente engavetou. Era filme, né? Nem tinha série. Acho que era um filme na época. A gente engavetou, porque a vida deu outras histórias. Cara, 10 anos depois, 15 anos depois, recebo um telefonema para eu fazer um teste para uma série de anjos. Que é a série que lançou agora... A Maísa, não foi? Não. A hora que acabou, não é? A hora que acabou, que acabou. Que era com... Que aí eu quem dirigi é o Daniel Rezende. Caralho, esqueci agora. Ninguém está olhando. É, ninguém está olhando. Ele veio aqui. Que é muito bom, aliás. Boa. Cara, eu li a sinopse. A história era muito igual, se não parecidíssima. Roubaram, Daniel! Não, não, não! Olha o título aí. Não, para! Para! Não foi isso! Não é nada engraçado. Roubaram, Daniel! Você caiu no corte errado. Não tem nada a ver. Plágio Brasil! Mais um corte errado. Mais um corte errado. Bota o Gilberto Barros na tanga. Roubaram, Daniel Brasil, sabadaço! As ideias estão aí. As ideias estão aí. As ideias estão aí. Depois que eu vi o Michael Jackson falando no documentário lá dele. I hate you. I hate you. I hate you. Eu odeio fazer turnê. Ah, a turnê me mata. Eu falei, ah, então... O Michael Jackson é uma puta equipe. Toda a estrutura possível odeia. Não, gente. A gente adora ir na sua cidade. Não, não. A gente adora apresentar. Apresentar. Na hora que a gente está no teatro. Mas a gente vai chegar. Dependendo dos senhoras e senhores passageiros, devido a problemas, o voo está atrasado 45 minutos. Mas como um pão de queijo de 72 reais no aeroporto. Yay! É, não. É que nem o Tausig. Um dia falou, Daniel Tausig, o tecladista que já tocou muito com a gente lá no Improvável. A gente um dia indo cedo para o aeroporto. Aí virou uma pérola dele até hoje. Beijo, Tausig. Que ele falou assim... Aquele silêncio da van. Todo mundo com sono ali. Indo para o aeroporto. Nossa. Podia inventar o... 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 Teletransport em casa. Você já vai direto para o aeroporto. Não foi uma piada. Não foi uma piada. Não foi uma piada. E ele falou sério. Aí a gente... Aí todo mundo meio que vira assim na braneira. Peraí. Ele tem... Peraí. Ele sabe... Peraí. 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 Vamos lá. Adorei a premissa do Teletransport. Mas vamos lá. É... Se você tem... É o lobby da companhia aérea. É. Não pode. É daí. E aí ele tentou justificar. Ele falou... Não. É que quando inventarem o teletransporte, vai ter uma limitação de quilometragem. Ah. Ah. Ele já está pensando a limitação. Não tem problema. Desculpa, senhora. São as moléculas. Eu só posso garantir. Um raio. Um raio de 100 quilômetros do máximo. A gente não recomenda nem Campinas. Pode dar um problema. O senhor pode ali no meio misturar umas células com uma da mosca. O planeta se mexe muito. É. Teletransporte. De repente você volta com uma asa. O senhor vira um homem. Parece tempão mesmo. Mas isso que... Explica para o pessoal. Porque não tem como ensaiar. Porque é improviso. Mas o que é o treino? Qual a importância do treino? Para que serve o treino? A gente treina para interiorizar, aprender na pele conceitos. Então a gente sabe... Não é um exemplo de treinos que vocês fazem. A coisa mais básica do mundo é a gente aprende que você não deve negar a proposta do seu amigo. Por exemplo. Eu chego com um bebê... Chega com um bebê para mim. Tá. Vai falar... Tem bebê aí não, otário. Acabou a cena. Acabou a cena. Acabou a cena. Você cuida para mim do meu bebê? O quê? Do seu extintor de incêndio? Eu posso ter que cruzar o tempo inteiro. Comicamente. Pode até ter um resultado durante cinco segundos. Mas e depois? Para onde vai? Depois não tem nada. Aí você vai falar... É... Então tá bom. É... Um extintor então. É... Ah, um fogo! Que fogo! O que a gente foi, cara? A gente tá num iglu. É... É só uma... É... A gente hoje... Claro. Um dia... Porque a gente já tem muito... É... Muita convivência. Um know-how um pouco maior de improviso. A gente faz isso... Para... Para dar o tropeço no amigo. É... Para ver qual que vai ser. Mas é que a gente sabe que a gente... Se quando muito fizer isso... Vai ser uma vez numa cena. E sabendo que é um momento em que a gente consegue dali sair para um outro lugar. Que é legal também. É... Tipo... Sei lá... Então... Um exemplo de o que você... Você vai passar a canhar o outro. Em vez de... Nesse negócio de você aceitar e vai embora. O que você faz para... Só para pegar o cara e... Não... Mas aí por exemplo... De repente... O Elíge está conversando com o Dani. Fala... Cara... É muito... É muito ruim. Porque ninguém me entende, cara. Na minha família. Ninguém me entende. Eu entro na cena e falo... Você tá falando com quem? Ah... Eu tô negando... A presença do Dani. Mas aí a minha... Porque a gente... A minha negação... É uma proposta. Vira uma proposta de caralho. Ele tá viajando. Então a gente vai brincando com isso. Alguma coisa é bloquear a proposta. Outra coisa é transformar uma proposta também. Então... Na verdade a gente vai aprendendo diversas coisas. É uma peteca que vai... Tipo... É uma bola... É uma bich... A metáfora é... É uma bichiga que tá assim, ó. Tá pra cair e alguém faz... E vai criar isso também. Mas já aconteceu de vocês fazerem cenas que não tem nada de comédia? Ou sempre vai ter... Graças a Deus sempre é quando acontece sem querer. É mesmo? É. Se ficou sem graça a nossa cena... Não era a nossa interação. Não era a nossa intenção. Nossa intenção não era essa. A gente queria fazer engraçado. Juro. Juro pra vocês que era pra ser engraçado. A gente não tem essa pretensão. Nossa. É. Que emocionante. Não. Não chorei. Não. Não. No máximo é quando a gente faz alguma participação em uma série. Mas quem chama os barbichos pra fazer espetáculo sério não entendeu, né? Não. Depois que eu dei uma ideia do roteiro do caminhão... É. Com a esperma. É isso. A drama vai ser aí. É isso. Eu não queria ter doado! Ou um filme de Francis Ford Coppola. É isso. Mas esse lugar que a gente acessa esses estilos... Cementério Maldito. Eu tô aqui pensando em qualquer outra coisa. Menos em falar o que eu queria falar. Ai, segue, porra. Não. Eu quis dizer... Não, eu não tava... Semente da paixão. Para de gozação. Vamos. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Tô cara de ovário. Vamos lá. É isso, gente. Tô bom. Chega. Chega, chega, chega. Chega, chega. Você pode ser coca em gole. É do nada uma grosseria. Quer dizer... Pode ser coca em gole. Tá bom, tá bom. Chega. Esse filme não rola. Esse filme não vai rolar. Não, não vai. Esse filme não rola. Caminhão-tanque... Perfeito. O título dessa cena que a gente vai narrar, o Dani apontando, vai ser Mafê. A Limpadora de Lâmpadas. Então a gente vai improvisar agora. Talvez não dê certo. Por aqui minha mão. Não, não tem como dar certo. Esse é o nosso trabalho. Não vai dar certo. Já parte desse pressuposto que não vai dar certo. Deixa eu ver sua mão apontando para o Elidio. Eu vou fazer assim, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Então Mafê... Deixa eu começar aqui na minha câmera. Mafê, a Limpadora de Lâmpadas. Improviso. Começa agora. O ano é 1948. Mafê já estava procurando um emprego. Porque ela havia completado 12 anos. E naquela época se começava a trabalhar muito cedo. Mafê tinha que ajudar os seus pais em casa e com alguma forma de dinheiro. O seu pai disse... Fale com o prefeito. Ele é meu amigo. Amigo, ele vai te arrumar um emprego na prefeitura e, de fato, o prefeito deu o emprego para ela de Limpadora de Lâmpadas Multiuso. Limpadoras de Lâmpadas Multiuso eram lâmpadas que eram utilizadas não só nos postes da cidade, como depois de mais velhas essas lâmpadas eram... E eram passadas para carros. Fazendo com que a indústria girasse. Então era muito importante a limpeza correta... Reta. Para que a lâmpada tenha uma longa vida. Mafê era incrível. Nível. Limpando as lâmpadas. E com o tempo, como todo mundo que começa numa profissão, ela começa incrível. E com o tempo vai largando... Gando a mão e falando... Poxa, faz mais de 12 anos. Mafê então tinha 24 anos. Anos. Limpando lâmpada já de qualquer jeito. Acontece que aquilo... A bocanharia... Tria um destino fatal da sua família. Oh meu Deus, por quê? Uma lâmpada mal limpa dela durante anos, ao ser colocada nos carros que seu pai compraria... E estava fazendo com que a luz não fosse tão forte. E um dia Mafê estava atravessando a rua. Onde por acaso seu pai vinha com o carro, já com as luzes apagadas... E não estão funcionando bem, porque não foi... Eu vou aí limpar no passado, mas acho que... Acho que vocês já entenderam, né? Então, o pai em cima da hora vem e desvia o carro e o carro... Carro do pai capota! Pelo barranco da Rio Santo! Estou-se que estava começando a ser montada, né? O ano então era... 1958. É. Mas eu não sei quanto tempo passou depois que ela ficou... É, tudo bem. 1960! Pra não ter... Pra arredondar. E aquele acidente passou em todos os locais. E o pai dela não conseguia falar, estava no hospital. Havia sobrevivido. Mas todos acusavam ela e crucificaram o Mafê. É. Não no sentido literal, no sentido metafórico. Porque já era 1960. Então o Mafê perdeu o seu emprego na hora. E passado um tempo o seu pai acordou no hospital e ficou sabendo de como a cidade estava... Contra a sua própria filha e ele mesmo a queria amaldiçoar. E ele pensando nisso, a mulher falou... Você cala a boca que você tem sorte de estar vivo. A lâmpada foi descoberta que a lâmpada aqui estava no seu carro. Não foi limpa. Limpa. É o suficiente pela sua própria filha, mas cala a boca. E ele então criou uma mágoa sobre sua filha que durou... Durou até o Mafê estar com 60 anos. Quando o Mafê então, aos 60 anos, está andando na praia e tropeça em uma lâmpada. Mas essa, uma lâmpada mágica. Pelo menos ela achava. Então ela começou a esfregar a lâmpada, esfregar a lâmpada, esfregar a lâmpada. E nada acontecia porque ela estava... Ela estava completamente louca. De tanto pó que ela havia entrado nas suas narinas, Mafê desenvolveu uma demência... De cocaína. Ninguém sabia, mas a depressão após seu pai fez com que ela entrasse numa carroça da cocaína. Também conhecida como carreira. E então, já aos 60 anos, passada por muitas desgraças da vida, esfregando uma lâmpada na praia... Ela foi conhecida como a Louquinha Aladim. Hoje, Mafê vende lâmpadas na Copacabana. Caralho, que desespero, velho. E eu que ouvi, eu tive um acidente fatal. Falei, caramba, vai morrer ou ela ou o pai. O pai desce no morro da Rio Santos. Sobrevive! Foi a primeira pessoa a sobreviver a um acidente fatal na história. Um acidente fatal que é... Vocês estão prontos, vocês dois? Jamais. Nunca, nunca. Então, senhoras e senhores, Renan, o biólogo especialista em tartarugas, começa agora. Renan, desde criança, amava tartarugas. Quando uma vez, num passado não muito distante, ele estava na cidade de Florianópolis e viu uma tartaruga que estava nadando junto ao barco pesqueiro de seu pai. Ah, era eu? Ah, tá, tá, desculpa. Pesqueiro de seu pai, onde muitos canudos boiavam ao lado desse barco pesqueiro. Ele percebendo esse problema, falou, pai, precisamos ajudá-lo ali. E ele, então, pulou no mar e o pai, desesperado, pulou atrás dele, falando, Renan! Tio, filho, e o Renan falou, pai, por que me chamas assim? Você sempre falou pra eu ajudar os animaizinhos. E agora eu estou ajudando ele. E você volte pra cá. E o pai botou o Renan no barco e disse, você nunca vai ficar perto do mar. Onde tem muito canudo, que os canudos, eles podem flutuar e entrar na sua narina. Na sua narina, perdão. Eu estava olhando assim, eu preciso olhar pra cá. Na sua narina e acabar com a sua vida! Ele disse, pai, um dia serei biólogo. E eu tirarei todos os canudos do fundo do mar e as pessoas vão ser um herói para essas pessoas. Eu serei... Serei uma estátua aqui na praia de Florianópolis. E Renan entrou na Universidade Federal de Santa Catarina na biologia. E o pai dele ficou muito orgulhoso quando viu que ele era o maior colecionador de cascos de tartaruga. Pois estudava tartarugas que já haviam morrido. Ele não matava de pé. O pai ficou mais contente ainda ao saber que não pagaria mensalidade. Pois era a Universidade Federal. Mas essa é a questão. Ele falou, filho, você está conseguindo salvar as tartarugas? Sim, papai, eu estou salvando as tartarugas e as cobras marinhas também. Porque elas são o alimento das tartarugas. E é importante manter o bioma ativo para que a cadeia alimentar dos tubarões se mantenha. E o problema é que a tartaruga acha que o canudo é um... É um fogo de cigarro. E as tartarugas gostam de fumar. E elas maconheiras que são com esses canudos ficam muito loucas e acabam... E acabam morrendo de tanta loucura. E é por isso que hoje o projeto em que Renan trabalha é de reabilitação... Das tartarugas maconheiras. Perfeito! Cara, que desespero que dá, velho. O projeto está marconhado. Tá bom. Perfume. Então o Anderson vai ser... Vai começar falando como se fosse um baterista. E quando ele ouvir esse sino... Deu para ouvir? Quando ele ouvir esse sino ele vira automaticamente um vendedor de telemarketing de perfume. E aí ele vai ouvir o sino de novo. Vira baterista. Vendedor de telemarketing de perfume. Baterista. E todas as vezes que o Elidio tocar a campanha... O Elidio pode tocar quando ele quiser. Até o cérebro do Anderson fundir completamente. Eu começo como? Que é a ideia. Baterista. 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 Então, senhoras e senhores, o improviso começa agora. Boa noite. Só um minutinho. Só um minutinho que o cara está perdido. Começando de novo, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar aqui numa entrevista com ele, que é um baterista maravilhoso. Muito obrigado. Eu estou... Não, prazer enorme estar aqui no Inteligência Limitada. Que sim, é um podcast que eu estou... Faz tempo, mas como a gente está em turnê muito é... Eu queria te perguntar isso, assim. Como está indo a turnê da banda? E qual é o set de bateria que você está levando? Eu estou levando uma da Pearl, que é com um setzinho mais tranquilo. Que é dois perfumesinhos, duas amostras grátis. Que eu marco com a pessoa via telefone. Então eu ligo primeiro, eu falo assim, qual perfume que a senhora gosta? Se você gosta mais adocicado, ou você gosta um pouco mais pratos e tudo mais. Eu falo, não. Quanto menos, melhor. Menos, melhor. Você é a favor dessa coisa da simplicidade? Eu sou. Eu sou a favor da simplicidade. Porque turnê... Influências. Eu queria saber suas influências. Então, a Newport, o conceito do Rush. Rush. Rush é um perfume maravilhoso. Sério? Que é The Rush. Você nunca viu a propaganda? Nunca vi. Le Gaudin, Le Foncet, Le Copant, The Rush. Da Givenchy. Da Givenchy. Que Rush é pressa. Então é aquele perfume que fica, fica e eu fico lá, atrás. Eu não me mexo. Tem aqueles bastidores que você faz... Não, eu quando começo o show, eu fico focado. E até porque, se eu não presto atenção, se o cara já passou mais de uma vez, ele pode ter alergia. Mas como é que você vende perfume pelo telemarketing? Como é que funciona vender perfume e explicar o cheiro pelo telefone? Primeiro, eu sou o mais descritivo possível. Eu faço comparações do tipo assim, eu falo pro cara, isso aqui é como se fosse eu batendo na porta da sua casa. Eu falo, tá, 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 tá. Quando a gente tá em processo de estúdio, criando a música. Então eu gosto de fazer essas aliterações, essas coisas meio metafóricas. Metafóricas. Tipo assim, imagina um campo. Peço pra pessoa fechar o olho. A senhora tá sentindo o cheiro de Yasmin. Yasmin? Yasmin. É a minha namorada que viaja muito comigo. Ela viaja com você. Viaja comigo. Você tem medo de ela virar uma Yoko Ono da banda? Não, não, não. A gente brinca com ela, que é um Yoko Chu. A gente fala pra ela, cara, teve a Yoko Ono e aí teve a Yoko Chu. Que ela que é, inclusive, ela é psicóloga. Então ela é psicóloga, eu falo, se a senhora é psicóloga, a senhora vai amar esse perfume. Então eu pergunto a profissão pra pessoa, porque temos perfumes que combinam com determinadas profissões. Legal, e você sempre trabalhou na mesma empresa ou você teve outras empresas que trabalhou? Não, eu já trabalhei na Boticário, já trabalhei no Metallica, já trabalhei como Hold, porque sempre foi o Lars que foi o baterista. Mas eu já fui o baterista substituto do perfume da Bulgari. Da Bulgari? Da Bulgari. E qual que é o substituto do perfume da Bulgari? É um perfume adocicado chamado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Que é o tempo que você toca uma das vezes. É isso. E você gosta mais dessa assinatura de tempo? Eu gosto, eu gosto. Mas o estilo pessoal, o que você gosta no seu coração musical? Cara, eu amo ouvir... Ouvir? Ouvir o cheiro. Eu chamo de ouvir o cheiro, que é o barulho do... Eu sei o perfume bom através da vavolinha. Mentira. Juro. Faz a diferença de um perfume bom para um ruim. Ó, perfume bom vai ser assim, ó. Perfume ruim vai ser... Aquela coisa de jazz, assim, com aquelas varejinhas mais a... Que a gente chama de brushes, né? Aquela vassourinha. O nosso mundo vai... Praga do... E aí a galera... Eu falo, chega senhora! Só uma mostra grátis. Aí eu tenho que dar bronca nela. Quando eu marco, assim, marco o tempo. Falo, e um, dois, o maldito do guitarrista. Tá assim, atrapalhando. Tô fedendo, tá fedendo. Eu falo, cara, passa o perfume. Porque não vai dar pra continuar essa música se você estiver acelerando. E quanto mais acelera, mais fedoso vai ficar. Porque você vai estar correndo. Você vai suar. E aí se você tá suando muito, antes de você suar assim mesmo, e treinar com bateria e tocar bateria e tal, eu sugiro que você primeiro assista um vídeo sobre alergias pra ver se você não é alérgico ao meu nosso perfume. E se você for alérgico à madeira, usa baqueta de plástico que tá tudo certo. E o importante é, se você é baterista, barista, e você gosta de perfume de café, eu recomendo o nosso novo perfume chamado... É a nossa música de trabalho. Cara, tô mexendo muito legal aqui. Bom, gente, a minha vida é uma inteligência limitada. Agora oficialmente com gente limitada mesmo. Droga. Não, fica aqui. Fica aqui. É aquela famosa... A gente tá aqui com o Vilela. Vilela. Oi. O que aconteceu, cara, com a sua carreira? Por quê? Explica pro pessoal aí. Que maneira boa de receber um cara de repente. Toma aqui com o Floral de Tal, cara. O que merda que aconteceu com você? Toma aqui com o Floral de Tal que todos vocês conhecem, já fez programa na TV, o cara que, sabe, sucesso no teatro. E aí? O que aconteceu, cara? Eu tô ansioso pra criarem o Parkour de Dedo. Parkour de Dedo? Já teve o skatezinho de dedo? É. Tinha que criar o Parkour de Dedo, cara. Ué, queria você, cara. Tá livre, cara. A escola tá livre pra você. Não, cara. Mas é isso por saudável. Só o pulo que você viu. Tá, desculpa. Peraí, peraí. Ai, caí. Bicicleta é pra vender. Então, as nossas quatro vendedores querendo vender bicicleta. O improviso começa agora. Você quer comprar uma bicicleta agora pra começar a pedalar? Não perca tempo, não é verdade, Lídio? É isso mesmo. Bicicleta de 21 velocidades. É mais rápido que o cavalo. Cavalo. Muito mais rápido que o cavalo. Muito mais rápido que o cavalo. Porque o cavalo tem uma marcha só. A bicicleta tem 21 marchas. Apesar de que carro você fala tem mais de 20 mil cavalos. Então, assim, vá até o banco mais próximo de você e saque dinheiro porque a gente tá com uma promoção à vista. É isso mesmo. Pagando à vista em dinheiro. Não importa onde você tá morando. Não importa onde você tá morando. A gente entrega em todo o Brasil. A gente entrega... A gente entrega até em Paris. Aonde? Até em Paris. Tá brincando? Eu tô falando sério, mano. É isso. Não pode bombolear, não. Tem que comprar agora. É. Porque comprando agora você vai poder comer um hot dog. Porque a gente tem na nossa bike uma bandejinha. Olha aqui, ó. Beijinho, beijinho. Ô, Mona, tá lisa. Pede emprestado dinheiro pro seu amigo que tem uma grana, entendeu? É isso. E compre logo a sua bike e deixe a sua lua cheia. Cheia de velocidade. Vire para 081422 e bota logo essa imagem na cabeça. Você pedalando e se exercitando. Mas o mais importante? É bom, né? É isso, galera. O maldito Vitor Sarro. Vitor Sarro. É o símbolo maior da comédia. É o nome bom. Tem uma mistura de contos de fadas com fábula. Então vamos lá. A borboleta rancorosa. Como é que funciona a regra? É simples. A gente vai contar aqui uma história. Cada um de nós vai poder fazer na hora que quiser. Uma quadrinha, duas palavras. Dois versos, né? Mas pode jogar pro outro também. Mas tudo vai ter que ser rimado. A partir de agora, a borboleta rancorosa. Essa é uma história que nenhum ser vivo detesta. Essa história começa no meio de uma floresta. Uma floresta cheia de árvores, rios, um grande bosque onde morava uma borboleta e que ninguém nela encoste. Ela morava do lado de um mamão muito maduro. Ela tinha acabado de sair do seu magnífico casulo. Mas antes de entrar ali, ela, ainda uma lagarta, foi muito judiada. Foi para o raio que o parta. Então, ao sair do casulo, não pensou na esperança, pois amargurada, ela lembrava da vizinha, maldita lembrança. Ela saiu brava e toda empolvorosa. Ela agora era uma borboleta rancorosa. E a primeira coisa que ela ia fazer, já cheia de marra, era se vingar da sua vizinha, a terrível cigarra. Voando lá de cima, antes de achar um pouso na pista, já viu a maldita dentro da sua vista. Detectou ali a maldita e viu um problema. Como disse pra ela a sua antena. Olha só quem está ali. E então já quase na árvore pegou um galho. Ela disse vou matá-la. Agora eu não falho. A cigarra olhou pra ela de volta. Toda humildão. Ficou olhando com aquele olhar E então a borboleta sentiu a paixão Agora apaixonada Apaixonada De coração Olhou para a cigarra E dela pediu-lhe a mão Mas assim como a borboleta A cigarra não tem membro Mas era hora de romance Já estávamos em setembro E é o mês perfeito O mês de setembro Foi o dia que elas marcaram a data do casamento E já no altar Ali Bem no meio do mato Quem as casava Era um grande sapo E ali Com todo mundo contente Todos ali a sorrir e cantar Mas do nada a borboleta pegou uma faca E cortou-lhe a jugular A cigarra olhou para a borboleta E disse Mas você não era minha amiga E então o sapo A borboleta Comeu com a língua E ainda na boca do sapo Com o sapo Provando aquela presa gostosa A borboleta lamentou Desculpa É da minha natureza Eu sou a borboleta Rancorosa É o que todo mundo quer saber É que o Elidio quase participou Eu fui convidado É que uma vez a gente estava na van E eu Minha namorada Trabalhava na Record Na época Então E aí um belo dia Ela me manda mensagem Amor Ela te chama de amor Ela me chama Era o começo Era o começo E aí um ano Que é o produtor de elenco Aqui da Record Está perguntando Se você toparia fazer O núcleo cômico de Jesus Olha esse convite Não Olha esse convite Não, não, não Aí eu te falei Pera, pera, pera O que é o núcleo cômico de Jesus Eu não sabia Que Bartolomeu era engraçado É que pouca gente sabe Mas tinha um Tomé Que era Vai ter uma cena De Jesus Transformando o núcleo de vinho E o cara fala Eita porra O cara feia o vinho Parou, parou, parou Parou, parou Como é que tu fez esse vinho aí, rapá Olha, moedas aqui Todas moedas Era isso Para com isso Você está envergonhando Jesus Na minha cabeça era isso Você está envergonhando Jesus Ai meu Deus Aí O núcleo cômico de Jesus Pois é A pergunta foi essa Meu cara Porque lá Todo mundo Dentro O pessoal já sabia Que ia sair a novela Jesus Tá E eu não sabia Então aí Era para participar Do núcleo cômico Da novela Jesus Ou seja A novela mesmo bíblica Tem um núcleo cômico Para dar uma língua Quebrada Aí a gente estava fazendo turnê Um tempão Acabei não topando Mas eu me arrependo Que talvez eu tivesse Muitas boas histórias hoje Sobre Você abriu em Jerusalém Ele abriu Ele abriu um oceano De histórias Total Ele abriu um oceano De histórias Ter feito Jesus Na Record Porra Ao invés de dar uma pedra Eu dei uma batata Né Vamos fazer academia Foco, força e fé É infinito